A Djarla é uma ex-catadora que conseguiu terminar os estudos dela e ela hoje trabalha no Inesc como coordenadora. Então ela é uma pessoa que saiu daqui, de dentro da estrutural, onde poucas pessoas têm a mesma sorte, a mesma determinação que ela e conseguiu chegar onde ela está hoje e caminhando para coisas mais além disso. Ela me influenciou bastante por isso, pela força de vontade e também pela história dela que eu me identifico bastante. Por ela já ter trabalhado lá no lixo, eu também já trabalhei lá e por ela se identificar como a cor dela, a cidade dela que ela ama, a mesma coisa que eu também me aprendi a amar. E é isso, ela me influencia por isso. É uma mulher muito guerreira. Ser mulher negra é resistência, você tem que resistir muito, porque é preconceito, é preconceito de todas as formas. Pode ser dentro de um ônibus, dentro de um shopping, dentro de um supermercado, ninguém vai andar atrás de uma pessoa, como eu falo, na sua cor, dentro do Carrefour. Ninguém jamais vai andar atrás de você. E atrás de mim já vai andar, já é diferente, já vai me olhar com outros olhos. Tipo, se eu sou negra, sou preta, sou da favela, então sou discriminada. Sou marginal por isso, pela minha cor. Eu trabalhava de doméstica, porque eu tenho uma filha, eu fui mãe aos 18 anos, por isso saí da escola. Não terminei meus estudos, estou querendo terminar agora, mas ainda não terminei. Eu trabalho de doméstica, aí eu saí desse emprego de doméstica e coloquei um... Uma colega minha disse que aqui estava aceitando o currículo, né, para serviços gerais. Aí eu vim e deixei meu currículo aqui. Aí depois de dois meses eu fui chamada, aí eu estou aqui desde então. A importância do coletivo, para mim e para o preço estrutural, é que para mim, assim, foi um momento de eu me reconhecer como pessoa, como eu ter direito. Assim, é um serviço onde ninguém te trata como se você fosse menos que ninguém aqui. É de igual para igual. Até um ano atrás eu alisava o meu cabelo, porque é uma forma de me aceitarem na sociedade. Após eu conheci elas, eu conheci o Fórum da Juventude Negra do DF, que elas me chamaram para participar. Eu comecei a me amar. Aí já está um ano que eu estou nesse processo de aceitação do meu cabelo maravilhoso, liberdade total. Me amando mais do que nunca.